Fala Pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje trago mais um vídeo daquela série que a metade odeia, a metade ama, que é o Bugando Sua Mente com Cartomagia 17, chutei! As mágicas que farei hoje são impossíveis, digamos assim, eu já fiz as mágicas pra ela, a intro e a finalização eu gravo depois de já ter feito a mágica e você viu quão impossível é. Então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje e caso vocês queiram comprar um baralho, principalmente um baralho igual a esse, acessem o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da CogeCarts e utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10. Utilizando ele você terá 10% de desconto na sua compra, certo? Então sem mais enrolação vamos para as performances do vídeo de hoje. Seguinte, antes de tudo eu quero que você misture as cartas, tá? Então misture da maneira que você quiser, como você quiser, vou falar igual ao criador do baralho, Shuffle the Butterflies. Misture, 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 misture. Não, esse mistura é a minha parte, a parte dele é só o Shuffle the Butterflies, isso. Misture da maneira que você quiser, quanto você quiser. Seguinte, eu vou fazer o tempo todo, eu vou ficar, né? Eu vou ficar o tempo todo de costas enquanto você tá misturando e selecionando a carta pra que não haja dúvidas de que eu não tô roubando ou algo do tipo. Quando eu tiver terminado, devolva o baralho e eu vou te ajudar a selecionar uma carta. Então escolha uma, importante que você pegue e não mostre pra câmera, dessa vez vai ser diferente porque eu quero que as pessoas sintam na pele toda a dificuldade que eu estou tendo. Isso, vê. Vê a carta, certo? Devolva para o baralho e imediatamente misture. Agora, mesmo que o baralho seja, como eu posso dizer, marcado ou algo do tipo, eu não sei qual é a sua carta. Não teria como eu ver a marcação porque eu teria que ver a carta. Qual dessas cartas é a sua? Então mesmo que ele fosse marcado, isso me complica um pouquinho. Então vamos lá. O que eu vou tentar fazer aqui é algo diferente. Divide o baralho em três montes. Com quantidade de cartas que você queira. Se você quer passar a carta daqui e colocar aqui, ou tirar cartas desse e colocar nesse, ou sei lá, misturar de novo, se você quer fazer alguma coisa... Você já tá fazendo, né? Não sei nem por que eu tô perguntando. Mas deixa os blocos, a quantidade de cartas que você queira. Assim, tá bom? Tá? E o meu objetivo aqui é bem simples. Descobrir em qual monte tá a sua carta. Descobrir qual é a sua carta e em que posição do bloco ela está. Essa é a parte mais difícil. Descobrir assim, a forma precisa. Bum! Onde tá a sua carta porque você misturou o baralho. E como que eu vou saber onde ela tá? Então vamos lá. Você viu a carta, mas não mostrou o pessoal. Isso. Então, eu quero que você passe, como forma de energia, qual é a sua carta pra mim. E pela vibração, eu vou tentar descobrir em qual desses blocos está a sua carta. Esse aqui não é. Eu tô em dúvida. Entre esses dois... Eu acho que é esse aqui. Isso. Exatamente. Esse aqui eu vou deixar de canto. Não. Está mais aqui. E vamos lá. Agora, o meu objetivo é descobrir qual é a sua carta. Talvez, sentindo pelo peso das cartas, eu consegui descobrir algo. Isso. Eu acho que a sua carta é uma carta preta. É uma carta preta. É uma carta preta. Interessante. Eu acho também... Que a sua carta... É uma carta... Não é possível? Será que a gente tem uma conexão e você escolheu uma carta do naipe da minha carta favorita? É uma carta do naipe de paus. É? Hum, interessante. Agora eu vou tentar descobrir o valor. Agora eu vou tentar descobrir o valor. É uma carta de valor alto. Alto. Acima de seis. Abaixo de doze. É uma figura? É uma figura? Sua carta? É um valete de paus? É? Valete de paus? Descobri a carta, descobri a carta. Agora eu vou tentar descobrir a posição dela no baralho. De uma forma precisa. Apenas fazendo um corte. Essa é a parte mais difícil. Tô até nervoso que você misturou o baralho, né? Vamos lá. Aqui. Às vezes eu acerto. Às vezes eu chego próximo. Mas às vezes eu chego próximo demais e você não imagina. Onde que tá a carta? Aqui não tá. Mas aqui. Valete de paus. Eu vou tentar fazer uma coisa mais difícil dessa vez. Algo humanamente impossível. Porque mágicos não são humanos. Não, mentira. Mistura o baralho. Shuffle the butterflies. Quanto você quiser. Da maneira que você quiser. Melhor. Mistura nas suas costas. Que aí não tem como dizer que não está sendo misturado. Quer dizer, dá, né? Porque o pessoal não tá sabendo. Mas acreditem nela. Ela está realmente... Você tá misturando, né? Tô cantando. Tá tentando misturar. Depois de misturado, eu quero que você pegue alguma carta. Qualquer uma. E deixe nas suas costas e devolva o baralho. Você não vai ver a carta. Muito menos ele. E eu também não. O meu objetivo aqui agora é descobrir qual carta está faltando no baralho. É difícil. É difícil. É muito difícil. Talvez eu demore. Tem algumas maneiras de fazer isso daqui. A mais óbvia. Mas que tem um problema e que não vai dar certo. Seria ler a sua mente. Mas não faz sentido porque você não sabe qual carta é. Então eu vou ler a sua mente e não vou descobrir a carta. O outro modo de descobrir a carta que tá faltando seria pegando dicas. Ou seja, olhando a carta de baixo, eu saberia qual carta está faltando. Não saber a carta, mas eliminaria uma de 52. E talvez me ajudasse. Eu não vou mentir pra você. Em algum momento eu vou ter que olhar carta por carta. Cada uma delas pra descobrir qual carta está faltando. Mas pensa comigo. Ainda assim é muito difícil. Por quê? Porque eu terei que memorizar a ordem de todas as cartas. Memorizar cada uma delas. Pra descobrir qual carta está faltando. Não é difícil? Se fosse você fazendo isso daqui. Olhando as cartas. Quanto tempo você levaria pra analisar carta por carta e descobrir qual carta está faltando? Sei lá, uns 5 minutos. 5 minutos? É. Você acha que em 5 minutos você consegue memorizar todas as cartas e ver qual que tá faltando? Acho que sim. Que método você usaria? Que agora eu tô curioso. Ah, eu ia eliminando quais que tem, quais que não tem. Acho que a maneira mais fácil seria organizar em naipes e ver qual que tá faltando. Verdade, em 5 minutos daria pra fazer. Eu, como mágico, eu venho treinando uma técnica aí. Uma técnica mística. Pra tentar descobrir qual carta está faltando. Em segundos. Quanto tempo você me dá pra analisar as cartas e ver qual carta está faltando? 10. 10 segundos? Tá. 10 segundos eu acho que eu consigo. Em 10 segundos. Vamos lá. Você conta ou você quer pegar um cronômetro? Você conta? Então vamos lá. 10 segundos. Eu vou analisar, ver carta por carta pra descobrir qual carta está faltando. Conta em voz alta pro pessoal conseguir acompanhar. Conta em voz alta pra não precisar legendar. Entende. Em voz alta mesmo. Tá? Vai. 1, 2, 3 e... 10, 9... Não é um rei de ouro. Nem um rei de copas. 6, 6... Nem a dama. 4, 3, 2, 1... Acho que eu consegui. Eu acho. Eu acho que a sua carta é uma carta... Vermelha. A carta que tá faltando é uns... Sete de ouros. Espera. Não, pode mais ver, né? Aqui não tá. Estudialmente... Sete de ouros. Ah, moleque. Isso aqui é difícil pra burra. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo. Se alguma mágica que eu fiz aqui você queria aprender e não entendeu, compartilha nos grupos de mágica aí. Pede pro pessoal te ajudar a descobrir essa mágica, porque as mágicas foram boas. E se vocês aprenderem, eu tenho certeza que vocês vão surpreender a galera por aí. Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima. Mistura, mistura, mistura. E depois eu quero que você fale qualquer carta. Qualquer uma. A que vier na sua cabeça, a sua favorita, não importa. Porque eu vou tentar fazer assim, ó. E encontrar a sua carta. Fala uma carta. Carta qualquer. Ais de copas. Ais de copas? Quer trocar? Não. Não? Vou tentar cortar exatamente no ar de copas. Se liga. Aqui. Ais de copas. 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 Ais de copas.